Ai, Felipe, as flores são lindas, lindas. Meu pai me critica porque eu não me interesso pela plantação. Por que não se interessa? Não gosta das rosas? Às vezes, eu tenho a impressão de que as rosas roubaram meu pai de mim. Venha, deixa eu te mostrar o riacho. Um segredo e um amor O que será maior em mim Que lindo! Toda a fazenda do seu pai? É, sim. Mirella, você era uma menina tão magrinha, cresceu, ficou bonita. Eu acho que eu não conheço ninguém mais bonita que você. Eu... Quero te pedir... Eu não sei o que dizer. Um beijo? Você... Vai me pedir um beijo? Você... Já beijou? Não de verdade. No internato, as meninas queriam aprender a beijar. A gente pensava, um dia a gente vai ter um namorado e eles vão querer beijar. Uma menina que já beijou disse que ficou sem ar. Aí eu... Eu treinei com o travesseiro. Então... Vai me dar o beijo? Não. Não somos namorados. Vai pensar que sou fácil. Prefere beijar um travesseiro ou me beijar? Com o travesseiro não tem compromisso. Se eu gritar, se para o mundo ouvir, se eu gritar, se para o mundo ouvir, Até onde a voz pudesse ir É só arroz Arroz bom Amanhã, logo que ré é o dia, a gente segue viagem É melhor de dia Quem sabe a gente não acha quem leva a nós Tem esperança, moça, amanhã você chega no seu destino Tenho esperança muito, Tere Nidjenig ensinou Quem? Nidjenig Homem sábio do povo de Serena Nidjenig ensinou Serena a ter esperança Professora Cleide também Falou que se precisa de esperança, acha que Na Bíblia E eu vou ler, Tere ter esperança O Senhor é meu pastor Nada me faltará Em verdes purados Ele me faz repulsar Conduz-me junto às águas refrescantes Restaura as forças Da minha alma Um, dois, dois, dois Tere ter esperança E eu vou ler, Tere ter esperança